O ator Tony Ramos passou por uma nova cirurgia após o surgimento de novos hematomas intracranianos. Ele está internado em um hospital no Rio de Janeiro. Vamos então para lá. Kleber Rodrigues é quem nos atualiza. Elisa, de acordo com o último boletim que foi divulgado pelo Hospital Samaritano em Botafogo, o estado de saúde dele é bom, ele está bem acordado e respira sem a ajuda de aparelhos. Uma notícia que é muito positiva, já que ontem ele foi submetido a uma nova cirurgia após o surgimento de novos hematomas intracranianos. Na última quinta-feira, Tony Ramos foi internado, ele se sentiu mal, cancelou gravações, foi levado para um hospital particular na zona sul do Rio de Janeiro. Nesse mesmo dia, ele foi submetido a uma cirurgia para drenar um coágulo provocado por um sangramento intracraniano. Uma cirurgia muito bem sucedida, no sábado mesmo ele deixou uma unidade de terapia intensiva para uma unidade semi-intensiva. Mas ontem, em função desse surgimento de hematomas intracranianos, foi necessário um novo procedimento reforçando, de acordo com a nota do hospital, o ator está bem. Isso acontece em um ano muito importante para a carreira de Tony Ramos. Ele está completando 60 anos de carreira. Ele tem 75 anos de idade, certamente está torcendo pela plena recuperação, assim como todos nós, para que ele volte a fazer o seu trabalho com muita eficiência e emocionando, deixando todo mundo, às vezes, irritado por conta de algum papel, chorando, alegre. Tudo isso que Tony Ramos é capaz de fazer com o seu trabalho de seis décadas. Claro, toda a nossa torcida pela plena recuperação desse ícone da TV brasileira. Eu volto contigo, Elisa. Patrimônio da nossa cultura nacional.